Bomba! Daniela Passapano Lima vira o maior escândalo da Globo e acaba envolvendo a janja em tudo isso. Meu amigo, aquela Passapano da Globo que começou a dar uma de supermoralista e dizendo que todo mundo estava mentindo acabou sendo desmascarada e a mentirosa sempre foi ela. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha agora, compartilhe com seus amigos e mostrem para todo o Brasil. Deixe a mais famosa do que ela já está. Vamos mostrar a mentirosa Lima, o que ela tem feito, não somente mentido, mas destruindo vidas. Exatamente. As pessoas que tentam se levantar contra ela, ela, com o seu poder da Globo, tenta destruí-las. Vai lá, galera, compartilha com todo mundo. Vamos entrar nisso aqui. Vamos pegar aqui um vídeo do Gustavo Gaia. Ele falou algumas coisas sobre isso. Olha só, aqui está o nosso querido Gustavo Gaia e ele fala algumas coisas sobre essa treta. Cara, isso aqui é um escândalo gigantesco. Vamos lá. ...redes sociais dela para desmascarar essa Daniela Lima. Gente, a Daniela Lima é o cúmulo da missão. Ali, ali, ela ganha na minha eleitão. Aí, a sexta-feira, depois que eu corrigi a informação equivocada da jornalista Daniela Lima, está aqui, ó. Depois que eu corrigi a informação equivocada da jornalista Daniela Lima, do Globo News, ela foi me insultar por duas vezes do meu WhatsApp pessoal. Pessoal, ele está falando aqui de uma menina que trabalha lá na CUSP. CUSP, que ela não ia à cidade de CUSP. Então, ela trabalhava na CUSP, naquela galera que faz pesquisa na CUSP. E ela está falando, para você entender o contexto todo do quebra-pau aqui, ela está falando disso aqui. Vamos lá, vamos ver o livro. Ela está falando dessa pesquisa. Esse estudo que a Passapano Lima, ela está falando, é um estudo que essa menina participou. Ou seja, uma menina que foi parte daquele estudo, ela assistiu esse vídeo da Daniela Passapano Lima, e essa menina, ela disse que a Daniela Lima está mentindo. Isso. É isso que está acontecendo. Então, quer dizer, isso aqui é mentira, de acordo com uma das pessoas que fez parte dessa pesquisa que ela está valendo. Então, olha só a pesquisa, e a gente volta ao vídeo do Gustavo Gaia. ...diz o seguinte, esse estudo do professor, 31% das publicações no Twitter com as palavras-chave Rio Grande do Sul, ou tragédia entre as 10 e as 14 horas de hoje, veja só, em 4 horas, 31%, ou seja, quase um terço de todas as publicações relacionadas a Rio Grande do Sul, ou tragédia, entre 10 e 14 horas de hoje, aderiam ao discurso de que o governo e entidades governamentais não só não estariam se empenhando em ajudar a população, como estariam efetivamente criando obstáculos, exigindo licenças para andar de lancha, ajudar com barco, jet ski, nota fiscal de caminhão, o que também já foi desmentido, e carros que trazem doações. É um volume muito grande, segue o professor Pablo Hortelado, de quase um terço das publicações sobre o tema que aparece no ex-Twitter X, né? Não é, a situação não é diferente de outras plataformas de mídias sociais ou de aplicativos, ou seja, pegou, é um terço da sociedade que está circulando, ou da presença em mídias digitais que está circulando desinformação. Eu já trago aqui... Um terço da sociedade, que boçal, né, rapaz? Que boçal. E aqui, a menina que participou no estudo diz que ela está mentindo, né? Aqui vamos ao Gustavo Gaia. Vamos lá. ...dela para desmascarar essa Daniela... Gente, a Daniela Lima é o cúmulo do absurdo. Ali, ali, ela ganha na menina leitão. Ah, não sei, não. Se eu corrigir a informação equivocada da jornalista Daniela Lima... Tá aqui, ó. Depois que eu corrigir a informação equivocada da jornalista Daniela Lima do Globo News, ela foi me insultar, me insultar por duas vezes do meu WhatsApp pessoal. Insultou a primeira vez, eu tentei argumentar só calamente, depois de mais ou menos 40 minutos, ela voltou a me insultar. Assédio moral. Aí vamos para a próxima. Tem mais, ó. Ah, e ela desmascarou também o Paulo Pimenta, o ministro, né, da Secretaria da Comunicação. Agora, eu gostaria de entrar no perfil dessa menina, e de boa, de boa mesmo, vamos entrar no perfil dela e pedir para que ela coloque, exponha, o áudio da Daniela Lima. Exponha o áudio. Não é? A Daniela Lima entrou em contato com ela, e ela foi, de acordo com ela ali, foi um assédio, né? Então, gostaríamos de ouvir isso aí, né? Seria legal ela botar no Twitter o que a Daniela Lima falou dela, ou xingou, ou ameaçou, o que foi falado, né? Eu acho que seria importante a gente pedir isso para ela. Agora, prender todo mundo por ter opinião contra o governo. Realmente, a ditadura, claro, ele quer prender, está acionando a Polícia Federal por opiniões contra o governo, e por pessoas mostrarem evidências que esse governo está sendo incompetente. Vamos lá, liguei. Está mais longe, para a gente se vê lá. O Paulo Pimenta falou assim, né? O número de fake news correndo às redes sociais quadroplicou desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul, segundo acompanhamento da USP. Aí a Michele Prado, que é a pesquisadora. Qual pesquisa é essa, ministro? Que pesquisa é essa que você está falando? Embaixo. Pergunto, pois, a jornalista Daniela Lima da Globo News inseriu por conta própria informação falsa de que 31% dos discursos de sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais, críticas a governos e instituições, eram desinformação e não classificamos isso. Eu era do grupo da pesquisa. Cara, olha isso, pessoal. Ela está desmascarando o governo Lula, porque quando ela fala do Pimenta, o Pimenta Malagueta lá, aquele que deveria estar preso, e ela fala da Daniela Lima, ela está falando de uma união entre o Lula, o governo, engraçado, o Lula, ele traz o governo, o Estado e a Rede Globo. É um time só. E ela expõe a quadrilha. Isso aqui é muito forte. Ela expõe a quadrilha e diz que a mulher que está dizendo que existe desinformação é a mulher que está desinformando. Caraca, mano. Continua. do grupo de pesquisa e dessa pesquisa em específico, mas fui desligada hoje depois que corrigi a jornalista e ela põe no meu WhatsApp na sexta-feira e me insultaram e fizeram assédio moral. Assédio moral. A pessoa envolvida na pesquisa comprovou que a Daniela Lima estava mentindo, soltando fake. Olha, a Daniela Lima, jornalista da Globo Lula, pegou a pesquisa, deturpou completamente essa pesquisa para corroborar com a versão da narrativa dela. A pesquisadora foi lá e falou tá errado, você tá mentindo. A Daniela Lima deu um jeito de ligar lá na USP e fazer essa mulher ser demitida. Fez a mulher perder o emprego porque ela desmascarou as fake news da Daniela Lima. Cara, isso aqui é um escândalo. Continuando. Aí ela fala aqui, você acredita que ela veio me escolachar no WhatsApp e me disse cobras e lagartos porque eu corrigi a informação falsa que ela enfiou por conta dela. Deveria trabalhar como assessoria de partido e não como jornalista. Estou pensando, inclusive, em mandar para o compliance da Globo. Cara, essa daqui, Daniela Lima. O que ela tem que fazer é mandar esse áudio para a gente. Ela tem que colocar esse áudio no Twitter. Vamos ouvir o que a Daniela Lima falou a ela. E a pessoa lembra você, isso aqui não é uma mulher bolsonarista, tá? É uma pessoa que trabalha nas pesquisas na cuspe. Você sabe, trabalha na cuspe, no mínimo, ela é anti-Bolsonaro. É que eu estou falando. O PT, o petismo com o seu fanatismo religioso, eles acham que todas as pessoas que pensam diferente deles são bolsonaristas. Eles estão certos sempre, 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 sempre. E qualquer crítica é fake news de bolsonaristas. Essa mulher não é bolsonarista. Essa mulher, ela está dizendo que a Daniela Lima mentiu. Ela criou o fake news. Que ela participou da pesquisa, isso não existe. Vamos lá. A primeira dama criou o gabinete de ódio? Pera, 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 pera. A primeira dama, a Janja. A Janja tem um gabinete do ódio. Não era que era o Bolsonaro? O Bolsonaro não era. Peraí, o Toffoli, cadê o Toffoli? Cadê o Xandão? O Xandão vai colocar a primeira dama no inquérito das fake news? Vai colocar a Daniela Passapano Lima no inquérito das fake news? O que vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver. É preocupante, pois falta o debate público, imprensa e governo. Estão manipulando a opinião pública como bem deseja. Aqui a pesquisadora fala que a primeira dama, a Janja, criou o gabinete do ódio mais nocivo do que... E essa mulher, que ela chama Michelle Prada, ela é contra-direita. Ela falava do gabinete do ódio da direita e tudo mais. Não é bolsonarista nem nada, não. Inclusive, trabalhava na USP, já falo para o mundo. Que cuspe. E ela está falando que a milícia digital criada pela primeira dama. A primeira dama criou uma milícia digital para divulgar ódio e fake news. E aí, ela chama a Daniela Lima de assessoria de partido. Mas é verdade. O que? É assim mesmo. É assessoria de partido. A Globo é assessoria de partido. Ela está se afundando de uma maneira tão acelerada, um ritmo tão acelerado, mas aqui ela atingiu o fundo do poço mesmo, né? Mentiu sobre uma pesquisa, a pesquisadora foi lá desmentir ela, ela xinga, a grita da pesquisadora e faz a pesquisadora ser demitida. É muito triste. E aqui a gente tem mais aqui, porque aí a grande mídia começou a falar sobre isso. Aqui está, olha, aqui está o caso dela para a gente explicar para você porque a gente precisa compartilhar. A pessoa já compartilhou isso aí com seus amigos? Olha aqui, ó. Pesquisadora é desligada de grupo de CUSP e sugere que foi por criticar jornalista. Todo mundo tem medo de falar da Passapano Lima, né? Michele Prado integrava o monitor de debate político de meio digital da CUSP e questionou a declaração de Daniela Lima, da Globo News, sobre o estudo qual faz parte. Olha isso aqui. Olha aqui, isso aqui é o Twitter, né? Amigos, informa a todos que a partir de hoje continuo meu trabalho de pesquisa e prevenção ao combate ao extremismo de forma independente, pois fui desligada hoje pela manhã do grupo de pesquisa da CUSP, no qual muito aprendi durante o último ano. Então, aqui você já viu. Olha, eu vou continuar o trabalho da prevenção ao combate do extremismo, né? Só faltou falar da ultra super direita. Conto com o apoio de todos vocês para projetos futuros e reitero a veracidade das informações que publiquei na sexta-feira a respeito da correção que fiz sobre uma informação errada transmitida pela jornalista Daniela Passapano Lima, da Globo News, assessoria do Lula. Agradeço imensamente aos colegas, aos professores do grupo todo o acolhimento que tive todo o aprendizado. Michel Loprade 13 de maio de 2024. Eles perderam uma grande pesquisadora. Eles me falaram isso. Olha aí. Daniela Lima, Globo News, me insultou no meu WhatsApp após eu corrigir uma informação que ela inseriu por conta própria. É mentira que 31% do discurso dos sentimentos antigovernamentais e anti-institucionais sejam desinformação e a corda arrebentou para o lado mais fraco. Eu. Quer dizer, minha filha, minha filha, com certeza, querida Michelle Prado, você deveria ser uma dessas protetoras do Lula. Você caiu nessa jogada. Eu estava vendo aquele comediante, o Di, não sei o quê, Di, e ele falou, eu repito isso quase todo dia, ele disse claramente, olha, antes, eles quereriam fazer uma lei contra fake news, mas era uma lei contra as mentiras, agora, eles estão usando fake news para outras coisas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Di, eles sempre quiseram criar uma lei anti-fake news, na verdade, é contra a mentira, é contra a verdade, é a mesma coisa que ela, essa menina, se achou que ela estava fazendo um bom trabalho, expondo a mentira. Minha filha, minha filha, o Lula é o mais mentiroso de todos, é o mais vagabundo da quadrilha, ele não tem escrúpulo, então você agora está sendo mandado embora, perde tudo que você tem, por quê? Porque você se levantou contra a quadrilha, você cometeu o maior de todos os pecados no Brasil de hoje, falar a verdade, você desmascarou o Passapano Lima, que é uma, uma, uma mídia do Lula, é uma colaboradora de partido petista, junto com o Pimenta, Jange e companhia, você entrou no grupo do ódio, você bateu de frente com o Ministério do Ódio, esses sim são as milícias digitais e você bateu de frente, por isso que você perdeu. Vamos lá. Aí ela continua, ó, nós no grupo de pesquisa, monitor, debate político no meio, não classificamos se os discursos com sentimentos anti-governamentais e anti-institucionais eram queixas legítimas, desinformação ou fake news. Fizemos análise quantitativa de sentimentos anti-governamentais e anti-institucionais, sem classificar como desinformação, ou seja, os sentimentos contra o governo eram legítimos. Ela não classificou como fake news, então a Daniela Lima por muito burrinha ou por leviana, ela pegou a matéria, mudou a matéria e mentiu para o povo brasileiro como sempre. Os 31% refere-se só e somente ao volume de discursos com sentimento anti-governamentais e anti-institucionais. Não houve análise quantitativa e não classificamos como desinformação. Boia! Irru! A grande mentira, rapaz. Eu vou dizer, olha aqui, a mensagem da Passapano Lima. Olha aí. Meu Deus do céu, é muita tristeza. É muita tristeza. que tem muito mais coisa que a gente pode falar. Isso aqui vai dar pano. Precisamos entrar no Twitter dela e pedir, querida Michelle Prado, compartilhe para a gente o áudio dos insultos da Daniela Lima, que nós precisamos ouvir. Porque a Daniela Lima deve ter falado um monte. a gente precisa, precisamos expor quem ela realmente é. Deus abençoe a todos. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.